Música Boa noite. Nos últimos quatro anos o número de homicídios no Acre aumentou 150%. É isso mesmo, 150%. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o bairro Taquari, aqui na capital, é a região mais violenta do estado. A reportagem é de Adailson Oliveira. Esse homem foi preso com um revólver 38. O que ele faria com essa arma? Ninguém sabe. Em Tarauacá, Antônio Caliço foi retalhado com um facão. Um primo da vítima decidiu vingar-se de um crime cometido por Antônio contra seu pai. Já no bairro Taquari, os moradores assistiram mais um homicídio. Cleitiano Souza da Costa, de 22 anos, levou quatro tiros, dois na cabeça. Com mais esse assassinato, o bairro Taquari lidera de longe as estatísticas do número de homicídios em Rio Branco. Mas outras regiões da cidade também preocupam, como os bairros Recanto do Buritis e Tancredo Neves. São regiões que recebem pouca infraestrutura e só aumenta a violência. Só esse ano foram seis homicídios no bairro. Mas a violência não está concentrada apenas numa região. Se espalha pela capital e o interior. As execuções nunca foram tão frequentes, nem mesmo no período do Esquadrão da Morte. Grupos rivais lutam por territórios. Tem ainda as mortes nos assaltos, como esse comerciante que perdeu a vida porque não quis entregar a chave do carro. Em 2014, em todo o estado, até essa quarta-feira, 9 de abril, foram 66 assassinatos. A Secretaria de Segurança informou que muitos desses crimes não tem como a polícia evitar. A disputa pelo tráfico de drogas é a culpada da maioria dos crimes. Muitos desses casos, a polícia também não tem como prevenir que acontecem dentro do returto deles, dentro das casas, da área de atuação. Mas, por outro lado, a polícia tem mostrado eficiência tendo pendido a maioria dos autores e dando a resposta efetiva para que o judiciário possa se manifestar. Principalmente pela condenação deles. Os números são frios, mas eles indicam que a violência cresceu assustadoramente nos últimos quatro anos. Quando analisamos os dados do mesmo período desse ano, em 2011, notamos que o número de homicídios aumentou em 150%. De 27 assassinatos, passamos para 66 em 2014. De 2011 para cá, essa estatística só vem aumentando. Em 2012 foram 50, em 2013, 56. A polícia consegue elucidar quase 90% dos casos, mas isso ainda não representa nada, quando se verifica que, preventivamente, pouco se andou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto